Não são só os alunos que entram na universidade pela primeira vez nesse segundo semestre. Também tem professores e servidores que estão aqui estreando na UFSM. O Leandro é professor do Departamento de Ciências da Comunicação e está aqui pela primeira vez na UFSM. Como é que está sendo essa experiência, Leandro? É uma experiência muito boa, ingressar numa universidade desse porte, começando as aulas, recebendo os alunos, sempre é uma grande expectativa em conhecer os alunos, rever alguns alunos que a gente já conhecia, e para mim ele se torna um pouco mais especial porque eu sou egresso aqui do curso. Então, retornar à universidade é um grande privilégio e espero que possa dar conta dessa responsabilidade que me couberam. Bom, tu era aluno, agora é professor. Quais as principais mudanças que tu vê na UFSM? Na UFSM, de maneira geral, eu estou afastado nos últimos quatro anos para o doutorado e eu vejo que a universidade se desenvolveu muito nesses últimos quatro anos. Tem prédios por aqui que eu não conheço, não sei ainda do que eles fazem e até aqui no próprio curso. O curso deu um grande desenvolvimento, uma grande evolução nesses últimos anos e é muito bom estar, voltar à universidade e ver que ela está mais capacitada a formar os alunos, envolver pesquisa, extensão e o ensino. Muito obrigada e muito bom semestre para o senhor, professor. Muito obrigado. Jocely Lima para a TV Campus, na Volta às Aulas, UFSM.